Bom dia, minhas pretinhas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia 30 e essa minequinha aqui tá fazendo um mês hoje, gente. Um mês. Um mês já que ela nasceu. Não aguento. Eu não aguento. E hoje, em comemoração a esse primeiro mês de vida dela, a gente vai fazer um bolinho. Vai ser algo bem simples, mas eu quero compartilhar com vocês. Ainda tô aqui na casa da minha mãe e a gente vai fazer um bolinho aqui na casa dela. Eu encomendoi um bolo, uns salgados, uns doces. E a gente vai comemorar esse primeiro mês da vida de Luan. Né, mamãe? Né? O famoso mês-versário, né? Não sei se eu vou fazer todos os meses, mas... Ela tá com solúcio, gente. Tá com solúcio chato. A mãe vai dar TT. Né, mamãe? Não sei se eu vou fazer todos os meses, mas vamos ver, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Depende do bolso. Mas esse primeiro mês eu fiz questão de fazer algo simples, mas eu não queria deixar passar em branco. Então a gente vai fazer aqui em casa, uma coisinha simples, né? Só pra minha mãe, meu pai, minha sogra, meu sogro e minhas cunhadas. Só a família mesmo, sabe? Tipo, família, família, família. Enfim. É isso. Né, mamãe? Parabéns. Parabéns. Gente, passa muito rápido. Muito, 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 muito rápido. Voou, voou, meus dias. Trinta dias que essa bebezinha aqui nasceu, meu Deus. Trinta dias, mamãe. Trinta dias já. Já faz dois, três, já faz um ano. Meu Deus, o tempo voa. Enfim, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Já deixa o like, já se inscreve nesse canal. Compartilhar meu dia hoje com vocês, tá? Como é que vai ser o dia de hoje. E a gente vai fazer um adversáriozinho mais tarde, né? Na parte da noite. E é isso. Já deixa o like nesse vídeo. Me segue lá no Instagram. Siga aqui. Ó, gente. Tem uma princesinha aqui que mamou. Que tá com sono. Mas não quer dormir. Ainda não tomei café. Puxado, viu? Puxado. Né, mamãe? Tá com sono. Mas não quer dormir. Tô lutando enquanto eu mexo, né? Olha quem ainda tá dormindo. Eu dormi junto com ela. A gente tirou um sominho. Porque eu não sou besta nem nada, né? Mas tá aqui, ó. Dormindo bem gostoso. E a mãe, a situação da mãe é essa. Pretendo lavar esse cabelo hoje ainda. Porque já faz uma semana que eu escovei. Ainda não lavei. Só que ela tá dando sinais de que vai acordar. Então, não vai dar pra lavar o cabelo. Agora. Tem que esperar ela acordar pra dar o peito. Pra dar uma armadinha. E depois conseguir lavar meu cabelo. Uma coisa, gente, que funciona muito aqui. Quando eu vejo que ela tá meio inquieta pra dormir, como hoje. É o ruído branco. Fica a dica aí pra vocês. A hora que a mãe lembra de escovar o rosto. Ó, eu nem contei que... Nesse primeiro mês de adversário, eu escolhi o tema chuva de bênçãos. Porque acho que, assim, é a chuva de bênção que Jesus mandou na minha vida. E não teria tema mais propício, assim, né? Nesse primeiro mês, assim. Acho que é o tema que... Tem que ser, sabe? Então, foi o tema que eu escolhi esse primeiro mês. Inclusive, o quarto dela também é desse tema, né? Que eu até comentei que não ia ter tema, mas... Teve tema. É tudo de nuvem. Que é justamente o sistema chuva de bênçãos. Eu vou mostrar pra vocês o lookzinho que ela vai usar. Porque como, gente, ela vai acordar pra mamar... E ela passa muito tempo mamando... Então vai levar um tempo aí. Aí depois que ela terminar de mamar... Eu vou me organizar. Pra depois organizar ela, sabe? E tudo isso aí leva muito tempo. E já sabendo disso, eu vou adiantar o que eu puder adiantar aqui. Então eu vou deixar tudo separado dela. Ó, gente. Esse aqui vai ser o lookzinho dela. Esse vestidinho que eu comprei na BB Fofuxo. Eu mostrei pra vocês, inclusive, em um dos vídeos que eu gravei. É de enxoval. É bem lindinho ele, né? E combina com o tema. Porque o bolo, ele é rosinha... Rosa com azul, se eu não tô enganada. É, esqueci agora. Mas, enfim, tem rosa. Então esse vestido aqui combina super. Esse vestido aqui, ele é um M. Tá vendo? Ele é um M. Mas eu acredito que vai dar nela. Se ficar folgadinho, não tem problema. E esse tênisinho aqui, ó que coisa mais mimosa, gente. Que foi lá de Caruaru, gente. Paguei 15 reais nesse par de tênis. E ele é lindo e de qualidade, tá? E esse laxinho pra combinar com o look, mamãe. Enfim, esse aqui vai ser o lookinho de Eloá. Mas eu vou deixar uma roupinha separada. Porque eu tenho medo que ela suje. Então acho que eu vou vestir ela com outra roupinha por enquanto. Né? E... Depois, quando estiver próximo do horário, é que eu boto essa roupinha nela. Vou ver. Mas eu acredito que vai ser isso mesmo. Já vou adiantar o banho dela também. Na verdade, eu vou deixar só montada a banheira. É... Gente, essa banheira aqui é tudo. Ó como ela fica, ó. Tá vendo? É desmontadinha no caso, né? E daí, aqui no caso da minha mãe, eu tô deixando desmontada. Porque o banheiro é pequeno. Mas... E ela é bem espaçosa. Mas lá em casa, eu acredito que eu vou deixar montada. Só que assim, ela é super prática pra desmontar, pra montar. É... Eu vou montar agora. Pra deixar também já adiantado o banho dela. Pronto, gente. Banheira montada. Já deixei aqui organizadinho. Então, quando ela for tomar banho, é só pôr a água. Minha filha segue dormindo. E eu poderia tomar um banho agora, né? Pra aproveitar que ela tá dormindo, gente. Só que... Minha mãe foi no mercado. E... Eu tô olhando a minha avó e ela, né? Então, não tem condições de tomar banho e de repente, sei lá, ela chora. Não tem condições. É... Tô pensando... Ah, gente, vou separar meu look agora, né? Meu look. Tava... Eu ia usar uma calça, pantalona, que eu comprei na Shopee. Só que não chegou. É... Se você é... Se você não é daqui do Nordeste, né? Dessa parte do Nordeste. Talvez você não saiba ou viu nas redes sociais que... Devido às fortes chuvas que tiveram durante um final de semana, né? É... Que foi sexta, sábado e domingo. Hoje é segunda. Muitas casas foram... Qual a palavra, gente, pra usar? Detonadas, né? Acho que é a melhor palavra que eu vou encontrar agora. Muitas casas, né? Destruídas por causa da chuva, das tempestades. Muita gente, gente, sofrendo, né? Ficando desabrigada, perdendo suas coisas. É... Muitas famílias que foram atingidas por causa dessa chuva. Foi um caos, né? Esse final de semana. É... Muita gente perdendo familiares, né? Porque teve muito... Tiveram muitos óbitos. Enfim, gente. Foi muito difícil, né? E... Eu até comentei lá no Instagram. Que... Talvez a gente não possa ajudar de forma... De forma financeira, né? Mas quando a gente ajuda em oração, vale muito, né? Orar por essas pessoas que foram atingidas. Orar pra que Deus restitua o que foi perdido. Orar pra que Deus dê forças. Porque não é fácil. Só quem passou é quem sabe. Eu tô falando assim, mas eu nem imagino o sofrimento, né? Porque eu não passei, né? Eu só tô vendo de longe. E vejo o quanto é difícil. Mas só quem sente na pele é quem passou. E... Fora isso tudo, você perder seus parentes, sabe? Assim, muito difícil. Então, assim, ore, né? Ore pelo Nordeste. Ore por essas pessoas que foram vítimas dessas chuvas, gente. Porque foi muito difícil, né? E... Como eu tava falando, eu comentei isso no Instagram. Que... Talvez a gente não possa ajudar financeiramente. Mas em oração a gente ajuda, né? Pra que Deus vá lá e ajude essas pessoas. E... Console. Enfim. E eu, Larissa, né? E os demais que não foram atingidos. Que não tiveram suas casas atingidas. Que os familiares estão bem. A gente só pode ser continuamente gratos a Deus. Por tudo. Ai, gente. Como eu tava falando da calça, né? Devido a isso tudo. Obviamente. Né? A Pernambuco virou água. Né? Se acabou em água. Então, não tinha condições da calça chegar. Obviamente. Então, como a calça não chegou. Eu separei um vestido. E separei outra calça que eu já tinha. E uma blusa. Mas eu tô na dúvida de qual usar. E, gente. Quando a gente tá amamentando. A gente tem que escolher peças práticas. Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês. As peças que eu tô querendo usar. Pra vocês terem noção. Gente, será que eu vou conseguir lavar o cabelo hoje? Eu espero. Porque tá... Ó, gente. Coloquei aqui no sofá da minha mãe. Essa é a calça. E essa é a blusa. Essa calça é de cintura alta. É preta. Que tá ficando... Escuro. Ó, ela é preta. Ela fica meio que na canela, sabe? Eu gosto que é só dessa calça. Eu comprei ela na C&A e a blusa também. Ou esse vestido aqui. Esse vestido é guerreiro, gente. Comprei a uma amiga. Faz anos. E ele ainda continua do mesmo jeito. Inclusive, usei ele tanto na gravidez. Porque ele estica, sabe? Esse tecido canelado. Ele é perfeito. Aí tem esse aqui. Que ele tem uma fenda aqui. Enfim, são rosas, né? Aí são as peças que... Que eu tenho que combinam com o tema. E eu vou pedir pro meu esposo usar uma camisa rosa. Aí é isto, né? Na dúvida. Aí na hora eu vejo, gente. Eu vou colocar... Eu acho que eu vou colocar essa aqui. Porque me deixa mais confortável. Porque esse vestido marca. E eu ainda tô com um buchinho. Não que seja algo que me incomode. Mas ao mesmo tempo incomoda, sabe? É... Então acho que eu vou colocar esse daqui. Enfim, na hora eu vejo. Aí eu mostro pra vocês. Gente, quem é essa? Quem é essa que invadiu o vídeo? Ó, molhei o cabelo. Né? Lavei, na verdade. Gente, lavei o cabelo. Tomei o banho. E minha filha ainda não acordou. É... Tá assim meio esticadinho, né? Porque geralmente o primeiro dia após a escova. Ele fica assim. E eu dei aquele tratamento com botox. Que eu só postei até um vídeo aqui. É... Mostrando e tudo mais. Minha avó ali. É... Aí eu dei hoje. Dei hoje não, né? Dei semana passada. E hoje eu lavei. Aí geralmente ele fica meio esticadinho no primeiro dia. Mas depois os cachos vão tomando forma. É... Minha filha ainda não acordou, gente. Isso é um bom sinal. Porque ela vai passar a noite, né? Boa parte da noite acordada. E vai poder curtir um pouquinho com a gente, né? Porque geralmente as crianças dormem. Eu acho que ela não vai dormir, não. Pelo tempo que ela tá dormindo. Enfim, eu tô esperando ela acordar pra dar de mamar. E arrumar ela, né? Pra ficar tudo adiantado. Mas ela não acorda. Vou esperar mais um pouquinho pra ver. Ah, gente. Coloquei a mesma roupa. Porque eu vou tomar outro banho, né? Porque quando a gente tá dando de mamar, a gente fica fedendo a leite. Então eu tomei banho só pra adiantar e poder lavar o cabelo. Mas eu vou tomar outro, né? Obviamente. Ai, gente. Parece que a menina não acorda. Acho que ela tá acordando agora. E aí, mamãe? Acorda, princesinha de mamãe. Ô, linda. Ela ainda tá pensando. Se dorma, se acorda. Ei, princesinha. Vamos acordar. Toda empacotada. Tava friozinho. Eu coloquei até meia. Mas o tempo agora esquentou. Deixa eu tirar essa meia. Pros pésinho respirar, mamãe. Acorda, linda. Coloca essa almofada, gente. Porque ela se mexe muito. E ela fica tendo uns reflexos. Aí essa almofada ajuda, sabe? Eu sempre coloco aqui do ladinho. Pra ela conseguir dormir melhor. E ela dormiu muito bem. Meu Deus, que linda. Ô, mamãe. Eu vou pegar ela, gente. Gente, olha esse lookinho. Tivemos uma mudança de look. Porque o vestido ficou muito grande, gente. Ficou muito folgado. Então, eu improvisei. Coloquei esse bodezinho com essa calça, né? E esse chapaquinho. E ficou assim. Coloquei um lachinho aqui, ó. Aquele lachinho fofinho. E é isso, gente. Improvisei. Essa calça aqui, ela usa no dia a dia, né? Mas como eu não tinha outra aqui em manhã, eu improvisei. Coloquei esse bode. E ficou assim. Pelo menos é rosa e vai combinar com o bolo. Isso é certo. Né, mamãe? Princheja linda. Ela tá pronta já. E é isso. Princheja. Ó, gente. Chegou os salgados e os docinhos. Acomendei 30 salgados. 30, meu Deus. 30 salgados e 30 docinhos. Esses salgados aqui são uma delícia. Eu vou deixar o arroba deles aqui. Pra quem for daqui de Recife de Aboa, tão se interessar. Porque é muito bom. Os salgados bem grandes, ó. E é muito gostoso. Muito gostoso. Ó, gente. A filha tá prontíssima. A mãe toda descabelada. Mas eu escolhi essa calça mesmo com a blusa. Ai, gente. Com saudades que eu tava de usar um dintinho. Eita, ela tá abusada. Eu tô de tênis, minha gente. Jogadora. Bem, ela rotou. Ela rotou. Mamãe, esse bico. E esse bico. Acompanhe, mãe. Que bico lindo, mamãe. Meu Deus, quem se limita aí de vovôzinha? Ei, vovó. Ela é tecnológica, viu? Porque ela olha pra foto. É, muito, muito, muito. Meu Deus. Bora abrir, tirar foto com ela. Toma. Futura não. Ela já é, minha gente. Ela tá gerando já. Eu acho que já sou eu que ainda vou gerar. E ela, mamãe, Maxa. Olha, ela é da mamãe. E ela, mamãe, Elma. Agora eu vou, ela é da mamãe, Elma. Vem, Vala. Vamos chorar da mamãe. Deixa eu, quer deixar o... Ai, meu Deus. Eu odeio. Eu acho que já tá segurando. Eu vou ter que se achar. olha como ela desliga a chique o bebê fica estressado olha que eu gosto desse versículo e vou deixar ele aqui viu na meditação de todos Josué capítulo 1 e o versículo 5 diz assim ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida como fui com Moisés a se seguir contigo não te deixarei nem te desampararei esforça-te e te goando porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais o sonho seu assume o controle do meu viver me leve para o centro do teu querer meu coração é encantoso e no tempo de ti então cuida o Senhor e cuida cuida de tudo pra mim cuida cuida do meu futuro Senhor em tuas mãos está o meu amanhã cuida não saio daqui sem a tua presença eu quero viver em tua dependência eu entrego tudo a ti cuida de tudo pra mim glória e de mamãe gente esse foi o vídeo o dia do meu aniversário da minha neneca hoje já é o dia seguinte e eu vou encerrar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado tô aqui na minha casa eu vim aqui enquanto ela tá dormindo pra começar a adiantar algumas coisas porque a casa tá uma pequena tá com uma pequena bagunça aí eu vim lavar umas roupas aqui que estavam sujas e tô adiantando algumas coisas porque pretendemos voltar esse fim de semana pra nossa casa né então eu tô tendo que adiantar algumas coisas e é isso espero que vocês tenham gostado não esquece de curtir esse vídeo inscrever nesse canal e o que foi? ah gente bebejão de mamãe foi muito especial gente fazer esse mês de aniversário né comemorar o primeiro mês de vida dela e tô pagando com a língua porque eu disse que eu não ia fazer fixe e já tô pensando no tema do próximo mês gente quando a gente vira mãe a gente a nossa vida é uma pegação de língua entendeu? é sobre isso e tá tudo bem mas assim foi muito especial né compartilhar esse momento aqui com vocês também e por mais que você faça gente uma coisinha simples na sua casa pra sua família só mas assim é muito válido sabe é muito especial gente o bolo tava surreal de bom tava tudo sabe uma delícia e enfim eu gostei de fazer foi muito especial pra gente comemorar o primeiro mês de vida da nossa bebê né é um momento assim né ai só gratidão a Deus e é isso gente até o próximo vídeo se Deus quiser super beijo tchau tchau